Com as mudanças na temperatura, surge o aumento dos casos de gripe na capital A campanha de vacinação segue preocupando as autoridades já que apenas 5% do público-alvo compareceu aos postos de saúde em busca de imunização O vírus de influenza costuma causar quadros mais graves principalmente nesses grupos elegíveis, pessoas mais velhas, gestantes, crianças menores que 5 anos pessoas com comorbidades, mas é uma vacina que pode ser feita para qualquer pessoa em qualquer idade, a partir de 6 meses de vida Quem quiser se proteger contra a gripe, a vacina está indicada Segundo dados da Secretaria do Estado da Saúde, pouco mais de 100 mil pessoas se vacinaram até agora Em 2023, o Maranhão alcançou 79,03% de cobertura vacinal contra a influenza Neste ano, o objetivo é vacinar pelo menos 90% de cada um dos grupos prioritários para vacinação no Estado Para pessoas do grupo prioritário, a recomendação deste infectologista é que a vacinação seja feita anualmente principalmente antes do período chuvoso Recomenda que as pessoas elegíveis que estão no grupo de risco procurem as unidades de saúde Não deixem de se vacinar ou não deixem para a última hora É uma vacina tranquila, normalmente não tem efeito colateral, não tem reação adversa Não causa gripe porque é com vírus inativado e fragmentado Então são fragmentos do vírus só que contém ali na vacina Não tem vírus vivo e não tem vírus inteiro Então são fragmentos e ela não tem a capacidade de causar doença e sim proteger da doença Então é uma vacina muito interessante que deve ser utilizada por todos Principalmente para aquele grupo prioritário Durante a campanha, todas as salas de vacinação de unidades de saúde de São Luís Estão aplicando a vacina das 8 da manhã às 5 da tarde Além da vacinação na rede municipal Também é possível se vacinar na Policlínica Cidade Operária De segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde E sábado, das 8 da manhã ao meio-dia Na Policlínica Vinhais, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde E sábado, das 8 da manhã ao meio-dia Na Policlínica Vila Luizão, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde No Hospital Dr. Genésio Rego, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde No Hospital Aquiles Lisboa, de segunda a sexta-feira, das 7 às 4 horas da tarde A vacina contra a gripe também pode ser encontrada em clínicas particulares Para quem quiser se vacinar e não estiver no público prioritário